Em geral, na história da pintura, as mãos sempre tiveram uma presença muito forte, expressiva. É quase que a finalização do ser. As mãos falam muito. Esse trabalho que eu fiz para essa exposição foi um trabalho comissionado. Primeiro a gente se reuniu para pensar, dentro do contexto que seria uma exposição sobre política, como eu poderia colaborar. O trabalho da Sofia Borges surgiu de uma proposta que a gente fez para ela, para que ela fosse fotografar o Congresso Nacional, especialmente o Senado, diante da grande agitação política que estava acontecendo aqui e que está acontecendo no país. Curiosamente, a sessão que eu fotografei, a primeira, a mais importante, de onde praticamente todas essas fotos vêm do Senado, era a eleição do novo presidente. Renan Calheiro sai, índio entra. A Sofia é uma artista que se interessa muito por extrair, digamos, desidratar a imagem do que há de real, dos referentes que a gente conseguiria conectar com o mundo. Então ela sempre fotografa museus, dioramas, bonecos de cera. Eu sabia o que eu estava fotografando, mas eu não tinha o equipamento, a lente que me proporcionaria pegar a coisa no detalhe. Então eu estava fazendo fotografias do campo total, maior, mas sabendo exatamente aquilo, aquela movimentação das mãos, que eu estava tentando entender como trabalhar com isso. Então foi um grande processo de decantamento e de exercício da fala pela imagem da mão, do poder e da política. A ideia era que ela mostrasse o que há de teatro e reforçasse o que há de encenação e de artificial nesse cenário político. As mãos dizem as mensagens subliminares um pouco. Eu estava um dia exausta já, tinha fotografado o dia inteiro uma sessão no Senado. E saindo, era assim, em 5h45, esse museu fechava às 6h, tinha esse museu do Senado. Eu entrei e encontrei esse grande painel de pinturas antigas dos presidentes do Senado. Ao contrário das imagens das mãos, aonde, por eu não ter a lente específica, eu tive que fazer planos maiores e depois focar no que eu de fato estava fotografando lá naquela hora, nessa foi o contrário. As fotos que estão aí é realmente o crop desses sorrisos. Foi muito desafiador o projeto. Foi muito desafiador, foi muito desafiador, foi muito desafiador,